O código nacional de acessibilidade Projeto Audiobook ou livro falado A sua voz amiga Tecnologia para pessoas com mobilidade reduzida Ó gente, vocês entenderam? A rampa é aberta sempre desse lado aqui Desceu A monitora é você? Fica ali, a monitora sempre ali E quem dá essa rampa é sempre o operador Olha aí gente, presta muita atenção nisso que eu vou falar Não é todos os lugares que é mil maravilha que ela está aqui Tem lugares que essa rampa fica assim Não tem calçada, não tem nada, é barro aí É muito difícil ter, mas tem Tem lugares que ela fica assim desse jeito aqui Entendeu? Ela fica bem vicia, porque não tem guia, não tem nada Então por que a monitora fica aqui nesse lugarzinho aqui? Para poder estar auxiliando o operador a subir aqui nessa rampa Porque não comparação, essa rampa está assim Vamos fazer a simulação se ela estivesse assim Eu estou nesse local Onde é que não é mil maravilha igual aqui Porque aqui está fácil para me subir Então você vai ficar nesse sentido O que pode acontecer? Aqui está um barro danado E a rampa está... Olha para você ver a mil maravilha Vamos supor que ela esteja em uma mil maravilha Está vendo aqui? Desse jeito? Sempre sobe de fora Sempre desce de costas Amendo aí como é que está? Não Então o que faz? Olha isso Uma leve... A cadeira ela já tem aquele pinco ali atrás Que é exatamente para isso Aquele ferrinho que continua É para você apoiar o pé e levantar no lateral E aqui eu vou subir Vou ficar na fé difícil para mim de subir Porque a rampa está bem inclinada O que você vai fazer na monitora? Ela vai pegar... Então eu vou subir Aí ela... Isto, muito bem Uma coisa que é super importante Na hora de ajudar e puxar Essa cadeira é uma cadeira hospitalar Lembra que lá na sala eu falei que geralmente quem é cadeirante não usa cadeira hospitalar Essa cadeira é uma cadeira de aço que é super pesada Então ela é uma cadeira que não desmonta Mas cadeira de rodas de quem é cadeirante ela é toda desmontada Então eu nunca posso puxar pelo apoio de pé Aquele ferro do apoio de pé Eu tenho que puxar pelos ferros da estrutura Porque senão se eu puxar pelo apoio de pé O apoio de pé fica no meu braço Cai o olírio, cai a criança Então eu puxo pela estrutura A monitora tem que estar sempre aí para poder estar auxiliando o operador Vocês vão prestar atenção aqui Deixa eu fechar essa rampa aqui Deixa eu fechar essa rampa um pouquinho aqui Porque depois eu desço ela de novo Deixa ela frente Deixa ela frente Ó Aqui dentro do veículo gente Aqui é do dia a dia de vocês Então vocês que vão ver o jeito que é melhor para vocês Aqui estão dentro aqui do veículo Não tem mais problema Coloquei no box Travei Podia até largar solta aqui Sem travar Forçar o cinto primeiro para depois travar né Podia fazer isso E se esse carro não trava a cadeira E esse carro estiver no lugar assim Vai atropelar a outra criança que estiver naquele box ali Vai Então eu trago a cadeira Venham aqui gente A cadeira está travada Coloca esse cinto ó Trouxe a cadeira Tira o freesturei aqui Vou rodar aqui Travei esse lado Vou colocar o outro Vou fazer a mesma coisa Duas operadoras Se você não quer fazer isso Acho que tem uma criança meio pesadinha aqui em cima Vocês encontram o cinto aqui Vou soltar de novo Vocês podem Encurtar o cinto Você achar pesado Poder fazer isso Tem uma operadora e duas femininas Uma operadora que tem que ser duas femininas Vem aqui Vai 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 Um toquinho assim A cadeira está travada Onde é monitor? O estado exige monitora Tem que ser feminina Não pode ser masculino Tem que ser feminina Por que que é? Por que é desse cinto de três pontos aqui Por que é desse cinto aqui Esse cinto aqui quem coloca ele é só monitora Quem sabe por que? Porque tem contato É isso Muito bem E as mães ficam olhando As mães ficam observando Mas tem uma mocinha lá Entendeu? Se eu chegar aqui E ficar produzido Esse cinto aí Entendeu? Então a monitora que coloca Esse cinto aqui O resto da senhora pode fazer tudo o operador Tá Esse cinto ela vem Ó Beste com essa cadeira aí Para vocês Beste bem a parte Não lembra? Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução Edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda